Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, tratando neste tópico em particular, tópico que está sendo desenvolvido há aproximadamente 20, 25 aulas atrás, mais especificamente sobre a teoria dos gases do tipo real, gases do tipo real por meio da equação de Van der Waals. Fazendo então a substituição do volume relativo ao ponto crítico, pressão relativa ao ponto crítico, obteremos a temperatura relativa ao ponto crítico, fazendo a substituição desses valores aqui sobre a expressão de Van der Waals. Então, nós temos A maiúsculo para a pressão, dividido por 27B elevado a 2, mais A maiúsculo dividido por volume do ponto crítico elevado a 2, então 3B elevado a expoente 2, então esse termo entre parênteses, abre esse outro parênteses, volume do ponto crítico 3B menos B, e isso é aproximadamente constante universal dos gases do tipo real por meio da temperatura. Ótimo, então nós temos A dividido por 27B elevado a 2, mais A dividido por 9, 3 elevado a 2, 9B elevado a 2, multiplicado aqui por 2B maiúsculo, aproximadamente R, aproximadamente R, temperatura associada ao ponto crítico. Pois bem, então se puséssemos em evidência, ou quando puséssemos em evidência, o 9B elevado a 2, ou o B elevado a 2 no denominador, nós podemos dividir com o B, que está no numerador. Continuando, então, vamos organizadamente escrever aqui, assim, se puséssemos o A em evidência, A maiúsculo, bem como B elevado a 2, nós teremos 1 dividido por 27, mais 1 dividido por 9, e então aqui nós temos 2B, aproximadamente R, multiplicado por temperatura associada ao ponto crítico. B elevado a 2, divide o B, que está no numerador, então nós temos 2A maiúsculo, dividido por B, e 1 dividido por 27, mais 1 dividido por 9, com a de ser expresso como... Como aqui está? Como 4 dividido por 27, e então nós temos aqui 8, 2 vezes 4, 8A maiúsculo, dividido por 27B maiúsculo, R maiúsculo, aproximadamente R, multiplicado por temperatura associada ao ponto crítico, de modo que podemos escrever o ponto, a temperatura de ponto crítico, e essa temperatura de ponto crítico, associada ao ponto crítico, é aproximadamente 8A maiúsculo, dividido por 27B maiúsculo, R maiúsculo, R sendo a constante universal dos gases, com o quanto considere-se que o nosso curso é um curso básico, modesto e de caráter introdutório, tratando mais, ou sobretudo, tratando predominantemente, dando atenção à questão mais conceitual, mais matemática, algébrica, e com o quanto consideremos a ausência, ao longo do nosso modesto curso, de uma apresentação sobre a parte mais prática, vinculada às atividades laboratoriais de caráter experimental, pois isso ainda falta, em breve nós convidaremos eminentes pesquisadores e professores que poderão contribuir com o nosso modesto canal, com os nossos modestos cursos e minicursos, apresentando a parte laboratorial, experimental, sempre ali com um trabalho de caráter experimental, obedecendo a estatística, os métodos de estatística, teoria de erros, e explicando, tentando apresentar experiências que possam fortalecer a constatação e o entendimento dessa estruturação matemática. Então, com o quanto consideremos essas limitações do nosso curso, pois nós não podemos, aqui também há limitações do ponto de vista de conhecimento da minha parte, para falar mais sobre as questões experimentais, acerca das teorias aqui estudadas, especialmente sobre a teoria cinética do gás, gás do tipo real, é importante sempre ressaltar que essas constantes têm a ver com... Elas são medidas e obtidas a partir de observações, de trabalhos, de pesquisas e de realização de experimentos, ou seja, de atividades laboratoriais de caráter experimental, que certamente promovem e proporcionam um melhor entendimento sobre essas constantes. Pois bem, então aqui nós temos três constantes, A maiúsculo, B maiúsculo e R maiúsculo, além de 8 dividido por 27. Então, aqui está a temperatura, a temperatura associada a esse ponto crítico. Então, vamos melhor compreender aqui essa expressão. Então, conectando com o volume do ponto crítico, pressão do ponto crítico e temperatura do ponto crítico. Então, vamos aqui conectá-las. Então, temos três grandezas, três grandezas macroscópicas utilizadas na termodinâmica, três parâmetros de evolução macroscópica do sistema termoquímico termodinâmico, a saber, volume, pressão e temperatura. Temperatura do ponto crítico, pressão associada ao ponto crítico e volume associado ao ponto crítico. Ainda vale recordar que A e B dependem, pode ser escrito A, pode ser escrito em termos de número de Avogadro, de número de partículas, de maneira geral, B do mesmo modo. Então, isso dependerá se nós estamos analisando um mol ou vários mols. Muito bem, vamos encerrar o meu desconto e retomaremos o ponto no Mente. Muito obrigado.